Eu Quis Amar Eu Quis Amar Eu Sempre Tive Uma Certeza Só Me Deu Desilusão É Que O Amor É Uma Tristeza Muita Mágoa Demais Para Um Coração Água De Bebê Água De Bebê Água De Bebê Água de bebê, camarada Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Água de bebê, água de bebê, camarada 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 Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada